A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound and Vision e ao nosso Café Concerto. Hoje, aliás, agora vamos entrar aqui numa fase de... comemorações. É verdade. Com uma data de discos que estão a fazer antidiscos importantes. Para além deste, vamos ter agora no seguimento deste outros discos que também estão a fazer belas comemorações. Exatamente. E hoje vamos trazer um disco que faz 20 anos e um disco que eu muito aprecio e uma banda que eu também muito gosto e que eu considero bastante importante. E vamos falar dos Massive Attack e do seu Mezzanine. Portanto, o meu velhinho disco. Olha, eu não sei do meu, pá. Desapareceu. Desapareceu. Ainda está aqui da minha caixinha de colégios. Desapareceu, não sei. E que, para além disso, eles estão a fazer uma tour de comemoração deste disco e que vai passar a Portugal com uma data já esgotada, com uma ainda por fechar e que eu ainda estou... A pensar se faz comemorar com o Massive Attack, não é? Pá, mas estou muito caído para estar lá. Porque é um disco que merece comemoração. Sim. Estou muito caído por estar lá. É um disco que merece comemoração e de uma banda que merece comemoração. Sem dúvida. Não só este disco. Portanto, e nós tínhamos que nos juntar, de facto, à festa, gravando um disco sobre este Mezzanine. Não podíamos falhar. E, como disse, para além de ser um disco que eu muito gosto, de uma banda que eu também muito gosto e de um movimento que mudou muito dos meus conhecimentos e dos meus gostos musicais, que foi o tripop e não só com os Massive Attack, como muitas outras bandas que surgiram a posterior e algumas delas já tive a oportunidade de ver e que a mim muito marcaram. Foi um movimento que muitas vezes não é muito referido, mas que foi importantíssimo nos anos 90. Nós já falámos de vários movimentos que nos anos 90 e na nossa juventude deram grandes bandas à história da música. E tudo o que saiu um pouco daquele caldeirão de Bristol, não é? Sendo que os Massive Attack se calhar era o expoente máximo, foi muito importante. Não, e a história, a nível histórico, portanto, muitas vezes nós falamos dos discos quase como uma coisa pessoal e nós às vezes até nestes discos sentimos, às vezes, quando somos mais apaixonados por uma música ou por uma banda ou por um determinado disco e, por exemplo, em relação não só aos Massive Attack, mas ao movimento, eu tenho isso. Mas é, de facto, o movimento hip-hop é um movimento muito rico, mesmo musicalmente é um movimento muito rico. De facto, ele nasceu, como estávamos a dizer muito bem, em Bristol. Essencialmente foi ali a força maior. Muito baseado na época na cultura hip-hop e na música afro. Portanto, eles começaram a misturar um pouco esses conceitos que vinham muito dos afro-americanos. Aquela música começou a ser implementada mais, na época, nos Estados Unidos e que, de alguma forma, até já falámos nisso até por causa da Manchester, Algumas das coisas, até mesmo historicamente, não se chega a perceber muito bem como é que depois chegam ao Reino Unido. Há quem diga que alguns que foram DJs que acabaram por ir aos Estados Unidos e trouxeram de lá algumas referências, outros que até trouxeram de lá discos... E acabaram por influenciar os seus conterrenos, não é? Acaba por ser um pouco igual e essas influências acabam por vir dos Estados Unidos. E, à boa moda inglesa, eles conseguem retrabalhar aquilo e criar algo novo. Exatamente. Esse é que é o principal interesse que eu vejo no tripop e nos vários movimentos, dentro do movimento se calhar musical que estamos a falar, é pegar um pouco numa série de música que já existia, não é? Até o reggae também, o ska, o dub... A cultura do hip-hop, a cultura dos DJs e pegar um pouco nisso e depois, dali, sair algo de novo. Isso é que é o fantástico de... E de uma cidade que não é propriamente Londres, não é? A Bristol. Portanto, ainda mais curioso se torna... E muito antes até deste falado tripop, que foi como ficou acontecido, não podemos esquecer que este movimento acabou por sair do Wild Benchies, que era uma misturada cultural brutal, não só musical. Estamos a falar que os Massiva Tech acabam por sair daí. E não era só música? Não era só música. Portanto, estamos a falar que o Triki, que depois também se lançou a Sol, também foi um dos elementos que acaba por sair também desse movimento. O Bansky, que foi aqueles que iniciou já a Sway Art, a Street Art, já neste movimento do Wild Benchies. Portanto, e que acabam por ser todos eles muito importantes, não só na vertente musical, mas para a cultura pop inglesa e, mais tarde, na cultura pop mundial. Vamos ver. Hoje, quer dizer, hoje a banda como os Massiva Tech é uma referência mundial. O Bansky ainda hoje faz flores e as peças dele volem... E há, inclusive, aquela teoria de que a ligação do Bansky aos Massiva Tech até pode ser bastante profunda. É verdade. Há a possibilidade do Roberto Elnage ser nunca desmentida por ele, não é? Eu gostava muito que isso fosse ele, não é? Será que o Roberto Elnage, o 3D, fosse o Bansky, não é? Há quem? Jura? Pés juntos. Gosto muito da arte do Bansky. E há muitas teorias que ligam ao Roberto Elnage e se associassem os dois em baixo, que era fantástico. Eles vêm do mesmo tal deirante cultural, velho? Isso não há dúvida. Isso é certo. Isso é certo. E a certa verdade é que, com todas estas influências, os Massiva Tech aparecem inicialmente com o Blue Lines, visto por muitos como o primeiro disco de tripop a sério. E é um grande disco. Estamos aqui a falar do Mezzanine. Aliás, a discografia dos Massiva Tech é quase imaculada. Portanto, mas esse Blue Lines terá sido então os primórdios do tripop, ainda diferente deste Mezzanine. Bastante diferente. Tivemos a evolução que existiu. Mas está essa tal cultura da música de dança, que fazia muito parte deste movimento, estava muito presente no Blue Lines. A música solo, a música funk, o ska, o reggae e a cultura da dança. Embora não fosse um disco de música de dança, obviamente, mas tinha elementos dessa cultura. Sim, aliás, aqui é o que vemos muito... E quando eu digo que o movimento tripop é um movimento muito importante, porque todas essas bases estão lá. Portanto, aquela base inicial do hipop e daquela música afro-americana acaba por começar a desvanecer com o tripop, e ir buscando essas influências todas que estás a dizer. E cada vez mais, e começa a surgir isso com o Blue Lines, com uma complexidade a nível de construção musical enorme, e ao longo dos anos, e conforme o tripop foi crescendo com o aparecimento de outras bandas, e também vemos isso na discografia dos Massive Attack, essa complexidade cada vez ia sendo maior, tornando um bocadinho o movimento tripop, muitas vezes, como foi visto nos anos 70, aparecimento de bandas, por exemplo, de Moss Floyd, que eram vistas como bandas de pernicho, que tinham que ser músicos já tecnicamente muito dotados, tinham que ser músicos com construções musicais muito complexas, que já não era qualquer pessoa que iria gostar daquilo, porque tinha que ser já pessoas... Sim, não parecia ser possível que aquele género musical, por exemplo, que os Floyd foram um dos expoentes máximos nos anos 70, o chamado prog-rock, seja um pouco discutível, se os Pink Floyd eram exatamente prog-rock, tinham elementos de prog-rock, não parecia possível que aquilo se massificasse, fosse acessível a milhões e milhões de pessoas, e, de facto, uma banda como os Floyd conseguiram passar essa barreira, digamos assim, e depois levar uma série de outras à boleia. Exatamente. Nós também falámos há pouco tempo nos Nirvana, e o progressivo, o rock progressivo, exatamente. Também tinha que ser músicos muito dotados. Muito dotados, aparentemente fazendo músicas para o seu núcleo e fechado de fãs, que até podia ser grande, maior ou menor, mas que, a partir de não se esperava que se tornasse massificado, mas, sim, nos anos 70 o prog-rock massificou-se. Como nos anos 90 era o que eu estava a dizer há pouco, nós já falámos dos Nirvana, os Nirvana puseram aquele som de Seattle na MTV, e tornou-se uma das maiores bandas do mundo, e as bandas que vieram à boleia desse impulso que os Nirvana deram também tiveram essa exposição e um sucesso tremendo. E, portanto, com o tripop aconteceu isso, acabou-se de tornar a música extremamente complexa, com uma fusão sonora brutal, e vamos falar nisso mais à frente, porque estão essas referências todas para a dizer. Sim, mas vamos completamente diferentes umas das outras. Cada vez que continuamos mais para a frente, nós vemos as composições clássicas de arranjos de cordas, arranjos de vozes, que é uma coisa absolutamente impressionante, aos pontos que chegámos a ter no tripop, com vozes fabulosas. Vemos, por exemplo, nos Massive Attack, alguns dos convidados que acabaram por entrar nos discos deles. Sim, sempre um cuidado muito grande. Na forma como as vozes são aplicadas, por exemplo, no Sporty Shed, estamos a querer uma voz absolutamente fabulosa, portanto, e houve, de facto, essa evolução, sendo que, mais uma vez digo, que o Massive Attack é, de facto, um dos pontos máximos do tripop e desse movimento. Basta lembrar, para dar real valor, e para percebermos a importância disso que agora estavas a referir, basta lembrar algumas das bandas que pertenciam a este movimento, digamos assim. Muitos deles não gostavam de pertencer, ou até diziam que não era um tripop e tal, mas, por exemplo, os Massive Attack, mas depois tiveste alguém que pertenceu aos Massive Attack, saiu e teve uma carreira depois a solo bastante importante, que foi o Triki, ainda com uma sonoridade, se calhar, parecida com a dos Massive Attack, mas depois tiveste algo como o Sporty Shed, que, embora se viessem do mesmo local e com as mesmas influências, era uma sonoridade completamente diferente, algo mais clássico, um clássico distorcido, não sei bem explicar. Tiveste coisas como os Alpha, que era um tripop doce, bonito. Era uma boa banda. A própria discografia dos Massive Attack, que é completamente, é muitíssimo variada, portanto, o Blue Lines, como estavas a falar, que é um disco que tentava incluir todas estas vertentes daquele movimento de Bristol, e até já tinhas, por exemplo, uma pérola como o Unfinished Simpathy, que já tinha secção de cordas. Acho que eram as cordas do Craig Armstrong, que também foi alguém que pertenceu até à editora dos Massive Attack, que era melancólico, e que também era algo, era um arranjador de cordas, quer dizer, e fazia bandas sonoras de filmes, e portanto, cabia ali um pouco de tudo. E depois ainda tiveste o movimento jungle, que já era um tripop mais dançável, e mais agressivo, com o Goldy, e depois até vertentes mais jazz, com o Ronnie Size, havia de tudo, era um movimento riquíssimo. E isso começou, aliás, depois o... E nos dias de hoje, o movimento tripop já é pouco reconhecido como tripop, porque essas ramificações todas que foram aparecendo... A coisa cresceu de tal maneira. Cresceu de tal maneira que foi descaracterizando o nome de tripop, a base está toda lá, mas foi descaracterizando o nome de tripop de tal maneira que seguiram tantas raízes. Caminhos tão diferentes. De repente até se perdeu um bocadinho... Já não é um movimento fechado, nem se assim dá um movimento, provavelmente já não é um movimento. Mas o giro disto é que há tanta ramificação daqui, como tu disseste, e muito bem com estes exemplos todos, que acho que foi fenomenal até trazer isso para aqui, que é talvez um movimento que ainda hoje perdura, e que faz uma coisa que nós muitas vezes aqui falámos, que é, tem tanta coisa lá dentro que mesmo os críticos não conseguem dar um nome. Já não conseguem rotular, já não conseguem rotular, é verdade. As bandas que ainda hoje estão ligadas indiretamente a este movimento, e por base, já não têm rótulo. Exatamente. Já ultrapassaram isso. Pronto, e pegando nisto que nós estamos a falar, exatamente nessas ramificações todas e nesses caminhos todos, e muito do que foi sendo desbravado, e agora pegando também aqui no tema que nos veio trazer também hoje, foi que este disco, este mezzanine, ainda veio criar mais ramificações em cima da trícola. Portanto, já existia isso tudo, e essa panfornália toda... Os Messi e Vatec trouxeram com este disco muito mais... Ainda veio quebrar mais... E trouxeram, digamos assim, ingredientes que ainda não estavam no movimento e passaram a estar, porque os Messi e Vatec assim quiseram, e assim conseguiram, e brilhantemente neste disco. E eles de facto vieram quebrar ainda mais barreiras dentro do tripop, aqui mais uma vez junto, porque este disco, as barreiras que eles quebraram, ou as ramificações que eles iam dar, vieram a criar mais, veio um bocadinho também, em paralelo com o trabalho que os Portichetta não estavam a fazer, mas este mezzanine de facto veio trazer todas essas influências, e chegando de facto às gravações deste disco, até para percebermos, já enquadrando aqui um pouco e pegando agora no disco, como disse, eles vinham do Blue Lines e do Protection, porque já são duas obras primas. Com algumas semelhanças entre eles que... Variações para este disco. Este disco realmente abandona o caminho que os Messi e Vatec estavam... Era uma banda reinventada, sem dúvida nenhuma, com este mezzanine. O Protection e o Blue Lines, como disseste, também consideram-se duas obras primas. Mas são dois discos com bastantes pontos de contacto. Aqui estes pontos de contacto já estão muito esbatidos. Eles quiseram, eles quiseram... É o nome dos senhores do Messi e Vatec e do Ora Sand e pouco mais, porque o resto é quase uma nova banda. Até porque, olha, tiveste a saída do Tricky, na altura de quando foi para as gravações deste disco, o conceito que era pretendido era mesmo cabrar com o que já tinha sido feito para trás e reinventar-se, portanto, e aqui dá-se a saída do Tricky, que era realmente muito importante na banda. Portanto, isso tentou-se criar aqui, identificar novos caminhos, o que é que a banda queria, começou-se a discutir muito isso. E isso que estás a dizer é uma palavra muito importante para este disco, que é o discutir. Porque a banda teve um texto... Quase para acabar. Com uma indefinição que já atingiu milhares de bandas, já todas, que é aquela questão que às vezes chega a um ponto em que não há consenso no caminho a seguir. Para onde é que vamos? O que é que vamos fazer? E dessa discussão, e isso também acontece muito na história da música, às vezes dessa discussão nasce algo novo e algo muito bom a obras-primas mesmo, que eu acho que é o caso. Acho que foi o caso. E a outra coisa muito importante é que, para além dos problemas que houve na discussão de qual que seria o conceito deste disco e qual seria o caminho deste disco, que de facto levou a muitos problemas entre a banda, durante a gravação da própria banda, do próprio disco, a banda teve diversas vezes por cancelar as gravações e para acabar. Tanto que há músicos que iniciaram as gravações e já não as terminaram, mas também derivado, e aqui é que é a parte interessante e gira também desta história, à complexidade com que o disco já estava nas gravações. Portanto, a base de experimentalismo, a quantidade de informação que estava a ser criada para este disco, a quantidade de referências distintas que estavam a ser aglomeradas neste disco, tudo o que começou a ser experimentado, e já vou falar um bocadinho mais nisso, em estudo, para a gravação, levou, de facto, elementos quase a entrar em desespero e em colapso, de tal a forma intensa com que este disco estava a ser trabalhado, portanto, e tivemos a risco de perder uma... E deste disco poder nunca ter visto a luz do dia. Mas é interessante que o disco acaba por ter, digamos assim, a paternidade dele é de três elementos dos Messiva Tech, não é? E os Messiva Tech sempre tinham, era uma espécie de um coletivo, desde o início, com a gente que entrava, a gente que saía, produtores que ajudavam, que entravam, gente que só fazia uma ou duas músicas, e depois a outra colaborava nesta ou naquela. Portanto, sempre foi um ambiente colaborativo, de muitos elementos, e este disco, e as dificuldades que o disco criou no posicionamento da banda, desbastou a banda de tal maneira que a banda chegou ao fim com três, ou até chegando mesmo ao fim, se formos mais claros, passado poucos meses do disco ter saído, com dois. Certo. Aliás, o final das gravações do disco já eram só dois. Já eram só dois, exatamente. Pronto, já agora lembrar quem eram os elementos da altura, portanto, já falámos do Robert Alaja, que é hoje em dia o grande líder dos Messiva Tech, que na altura se calhar também já tentava ser, mas ainda não era algo óbvio, nem claro para todos, o Grant Marshall, o chamado Daddy G, portanto, aquele mais alto e magrinho, e o Mushroom, que era o homem das batidas, não é? O MC, digamos assim, o homem das maquinetas, o Andrew Vowles, que era conhecido por Mushroom. E um coletivo grande de músicos e de colaboradores, de repente, o núcleo ficou de três em três. Isso mostra as dificuldades em que este disco nasceu. Sim, o que é certo e verdade é que eles trouxeram para este disco, portanto, já deste no exemplo no início, montes de variações que o tripop tinha, e o que eles quiseram trazer para este Mezzanine, na minha opinião, podes também já falar tudo, portanto, eu acho que eles tentaram se basear muito num solo clássico americano, mantendo, de facto, as bases rítmicas do tripop que sustentavam a música dos Massiva Tech, deram um som mais melódico, em relação ao que também já vinha atrás, introduziram aqui alguma coisa, principalmente a nível de teclados e sintetizadores, que estavam a começar a ser usados na New Wave, e deram para mim uma coisa fundamental no caldeirão desta salganhada toda musical e cultural que está aqui dentro, que foi, trouxeram uma emoção para este disco que eu acho que não tinha nos outros. Eu acho que torna-se um disco extremamente imitivo. Tu tinhas momentos muito fortes também desse género, nos outros discos, mas os outros discos eram muito mais variados. Este é o disco em que os Massiva Tech conseguiram uma coesão e uma identidade muito maior. E essa melancolia e esse dramatismo, talvez, aqui é o disco todo assim. O disco cria um ambiente, do princípio ao fim, muito... Acho que essa ambientação é muito... É opressivo, é negro, é muito... É o disco mais sólido nesse aspecto, sem dúvida, dos Massiva Tech, embora eu goste... Eu não sou particularmente fã dos discos que saíram depois do Mezzanine. Perdi um pouco o contacto até com os Massiva Tech, mas até ao Mezzanine... Aliás, há um que basicamente é só... Eu posso afirmar que são três homens primas. Um que é só feito na totalidade pelo Robert Talmadge. Exatamente, já claramente a assumir-se como... Ten Thousand Earths Land. Eu adoro esse disco. Eu acho um disco muito interessante, mas não consigo gostar como gostei destes primeiros... Estes primeiros discos. Eu acho que foi muito bem conseguido e... Tinha grandes momentos... Ele ouviu os Massiva Tech, mas é um disco basicamente do Robert Talmadge. Exato. Mas tu estavas a falar de uma questão importante, que eu acho que é provavelmente a grande influência deste disco, a grande influência musical que este disco traz de novo para o mundo dos Massiva Tech, e do tripop em geral, provavelmente, que é a questão da New Wave. Porque aqui passámos a ter umas guitarras, que é uma coisa que nos outros discos também tínhamos, mas só pequenos apontamentos, não era algo que estivesse no front line, digamos assim. E aqui a guitarra é muito importante. E faz lembrar um bocadinho essas bandas de New Wave. Acho que foram buscar... Não só os sintetizadores, como tu falaste, também estão aqui presentes, obviamente, mas a questão das guitarras. New Wave, há quem diga que estas guitarras têm-se um bocadinho quase... a pescar o olho ao metal. Acho que não vou tão longe. Acho que não vou tão longe. São algumas bastante intensas, sim, mas sempre com um toque melódico a fazer lembrar mais até o New Wave. E aí bandas como, por exemplo, os Wire, os Gang of Four... Exatamente. Bandas desse tipo, que o Roberto Del Naja sempre apresentou como influências e que esse cara nunca tinha conseguido, nunca tinha tido peso suficiente no coletivo dos Massive Attack para conseguir pôr isso no front line, mais uma vez. E aqui conseguiu. E isso é uma coesão ao disco que acho fantástica. E há uma influência que já havia em alguns apontamentos nos Massive Attack, e principalmente no tripop, e que eu deixei de lado nestas minhas referências para este disco, que é o reggae. Sim, sim, sim. Sem dúvida. O reggae tem uma importância vital na sonoridade deste Mezzanine. Acho que muito subliminar, é muito interessante a forma porque só mesmo quem conheça os Massive Attack e depois vai explorar um bocadinho mais sobre os Massive Attack, e principalmente sobre esta obra, para quem viveu na época e fosse querer saber um bocadinho mais do que está ali por trás, consegue depois de facto desmiuçar um bocadinho isto, porque está muito subliminar. Não é uma coisa direta que a gente... Não é óbvio. Esta gente é maluca, está a dizer que isto é reggae. Mas a questão é que há uma influência enorme, enorme. Até que fazem versões de músicas... Não, aliás, há mesmo versões. Versão à Massive Attack, claro. Só que eles deram um toque dos Massive Attack. Eles foram buscar... Há lá um sinal, que também já existia noutros discos dos Massive Attack, mas aqui é o sinal, claro, que isto não tem reggae. E o reggae está lá muito marcado, que era a voz do Ora Sandy. Aí não abre o ouvido. É uma voz... Aquela voz nasceu para cantar reggae. Ou não, porque eu o Ora Sandy, confesso, não conheço... Eu sei que é uma figura incontornava da história do reggae, muito respeitado, mas eu conheço o Ora Sandy porque foi cantor dos Massive Attack. É pá, aí conheço o Ora Sandy por causa do Angel, basicamente. Aliás, pronto, começas logo por aí. As influências do reggae, porque tem o Ora Sandy como vocalista. Que era uma música dele, já bastante antiga, não é? Ele acaba por vir cantar com os Massive Attack, as influências começam logo aí. No próprio Angel tens um dos samplers usados, que é uma batida transformada para os Massive Attack, vem dos Incredible Bongo Band. Adoro o nome. Portanto, se tiverem curiosidade, vão ver e ouçam a batida que está no... Uma batida reggae, que está nestes Incredible Bongo Band, e depois ouçam a batida distorcida e trabalhada pelos Massive Attack, e vão perceber logo que, de facto, a coisa está lá. Inclusive na versão do Man Next Door, que é uma música clássica do reggae. Quem segue muito reggae não é propriamente o meu caso. Há muitas coisas que eu gosto, mas não sou um conhecedor vasto. Mas esta música não é dos Massive Attack e é quem pesquisou sobre o Massive Attack. E encaixa perfeitamente no disco, porque tem todo o ambiente geral do disco. Eu lembro-me, na altura, de ter ouvido e, de facto, esta música já ser um clássico do reggae, que foi então readaptado pelo dos Massive Attack, e que caiu-se à versão original e eu vou ouvir isto. Totalmente irrepreensível. Eu não conheço a versão original, mas também sabia que era uma versão de reggae. E é verdade, o reggae está lá neste disco e muito presente, embora com o toque... Eu nem diria só o toque Massive Attack, é o toque dos Massive Attack do mezzanine. Porque a sonoridade deste disco é única. É um disco que, de facto, conseguiu ali atingir... Pá, no meio daquela encruzilhada toda e que eles não sabiam para onde ir, pá, saiu qualquer coisa que... Sublime. E única, e única. E a tal, esta de ser algo único, como o João diz, vem de coisas que... Tecnicamente, e eu vou falar aqui, nós nunca falamos muito disso, mas lá está, é daquelas coisas que eu acabo por estar um bocadinho mais à vontade, porque foi um disco que não tocou tanto que eu, na altura... Exploraste... Exploraste 100% ou 200%. E, de facto, uma das grandes diferenças que os Massive Attack trouxeram sempre foi principalmente a nível de trabalho de estúdio e do experimentalismo que houve a nível de estúdio. Eles eram dito como os maiores produtores do mundo. Estes três, mais alguns que por lá andaram. E é curioso, e por isso é que eu valorizo muito a questão do tripop, porque ainda hoje valorizamos muitos músicos, quer mais recentes, quer mais antigos, e muitos produtores, e derivado a revoluções musicais que foram feitas e que eram daqueles movimentos, e que eram daquelas bandas, e que eram daqueles discos. E não se vê isso tanto no tripop, e não se vê isso tanto, por exemplo, nos Massive Attack. Mas o que é certa verdade é que eles revolucionaram a música, na altura, a nível da forma como se trabalhava em estúdio. Porque este foi um disco onde eles trabalhavam muito com os tempos da própria música. Já depois de eles gravarem as toipes, eles passavam e repassavam e repassavam, e as músicas iam sendo metidas em camadas, com tempos completamente diferentes. E depois é fantástica a forma como aquilo se transforma em música, porque tu tens uma base musical onde gravas um take de uma música que poderia ficar assim, e de repente tu começas a repassar exatamente a mesma coisa, em tempos diferentes, onde começas a atrasar os tempos sobre a base musical, e aquilo vai recriando música sobre a mesma pista de gravação, acho que é fabuloso. Fabuloso, 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 e aquilo chegar ao fim e bater certo. A desconstrução musical que eles fazem, portanto, volto a dizer, o que eles pegaram em músicas de outras bandas, em influências de outras épocas, em influências de outras áreas que nada tinham a ver com o tripop, e como a construíram à maneira dos Massive Attack, que isto é à maneira dos Massive Attack, e a composição super complexa que conseguiram encaixar depois aqui dentro, e de repente se transformar em músicas que à primeira audição parecem tão simples, tão bonitas que são, mas se ouvirmos com muita atenção, de facto há ali tanta coisa dentro, tanto pormenor, tanta coisa que é absolutamente abismal o trabalho que eles fazem isto. Eu acho que o maior exemplo disso que estás a falar, dessa aparente simplicidade de algumas das faixas deste disco, ou até às vezes a ideia de que o disco, as músicas se constroem com uma base rítmica que é sempre igual, e uma melodia que é sempre igual, que só vai crescendo ou diminuindo, e isso é enganador, porque por exemplo a música, eu acho que o que exemplifica melhor isso, é a música provavelmente que se tornou mais famosa do disco, que é o Teardrop, que tem a mesma batida ao longo de todo a duração da música, é uma música aparentemente muito simples, mas que tem tanta coisa ali a acontecer, que se tu ouvires com atenção, até uma música que se tornou tão massificada, a música já aparecia em anúncios, já aparecia em todo lado, eu acho que as pessoas até começaram a deixar um pouco para trás, e tentar perceber como era complexa aquela simplicidade. Baixados com muitas desses ambientes, e por exemplo no Teardrop, é um bom exemplo disso, muito daqueles baralhinhos que existiam, muitas vezes, por isso é que estes vídeos também é para isso, é para partilhar nestas coisas, e cada um traseiro, às vezes o que sabe, muitos daqueles ambientes, ou daquela quase sonoplastia que existia ali naqueles discos, não foi algo que tenha sido criado com algum instrumento, algum sample, vem exatamente deste arrastamento que eles faziam, quase que era quase isso desta mistura de tempos, onde nós podíamos tocar aqui uma música, a música ficava fechada, e depois eles passavam a mesma música com um tempo mais reduzido, e depois voltavam a passar com... Era quase que compor a música aos seus átomos, quase, e rearranjar aquilo. E depois as outras pistas iam quase transformando só apenas em coisas imperceptivas, em ruidinhos e em coisinhas que tu não consegue ter. E essa cadência, provavelmente daí vem esta cadência que o disco tem, tem uma cadência assim muito lânguida, muito... Eu não sei muito bem explicar, é um disco que, na minha opinião, me transmite uma certa serenidade, embora seja um disco negríssimo, mas não é um disco de correrias, é um disco bastante pausado, tudo é muito pesado e pensado, provavelmente, embora soa aparentemente simples, e essa é que é muitas vezes a magia da música, é conseguir fazer isso. E aqui, e só para fechar depois também este lado, que é, atenção, não quero dizer com isto que esta técnica tenha sido inventada pelas Massiva Tech, não. Bem, pelo contrário, os nossos grandes amigos Beatles, no disco do Sgt. Pepper, já utilizaram esta técnica da mistura de tempos. E com fita, que isto era mais complicado. Porque era preciso ter cuidado, porque a fita, se tinha muita sobrecarga, começava a ficar transparente e até podia romper, e ele, Massiva Tech, já podiam brincar com... Era tecnologia de outro tipo de tecnologia, mas sabia usá-la, e os Massiva Tech sabiam usá-la muito. E usaram-a com... Segundo, eu não estive lá, estou a replicar aquilo que fui lendo sempre e que ainda hoje... Mas adoravas ter estado lá. Adorava ter estado lá. que tinha usado esta técnica da forma como os Massiva Tech usaram, da forma como os Massiva Tech exploraram, e que levaram a um extremo absolutamente abismal e de complexidade e de reposição e composição das faixas umas em cima das outras. E ao fim aquilo transformava-se, pá, em músicas belíssimas. Portanto, acho que é fascinante. E deve ter sido extremamente intenso e com essas gestões todas, mas deve ter sido a nível de criativo de estudo e deve ter sido absolutamente abismal ver aquela malta trabalhar. E o resultado está aí, está à vista e ao ouvido. E quem foi o grande mentor disto tudo, obviamente são os três principais elementos dos Massiva Tech, mas não esqueci que o produtor foi um tal Daniel Davids, pá, que deve ter tido um trabalho enorme, eu nem consigo imaginar, um trabalho enorme para dar esta sonoridade, que eu confesso que nunca mais ouvi um disco igual ao Mezanino. Aliás, tem uma sonoridade completamente única, pegando o que tu estás a dizer, até vou ter aqui uma afirmação, que eu não sei se concorda. Estás a dizer que não voltaste a ouvir um disco assim, eu também é igual. Eu acho que, e é a primeira vez que eu vou dizer isto de um disco aqui, eu acho que é um disco artisticamente fabuloso. Sim, concordo. Porque não é só pelas músicas, tudo está... Há mais qualquer coisa. Há ali qualquer coisa especial. Eu nunca fui explorar tanto a informação como tu foste tentar de perceber o que é que estava por trás de tudo isto, mas, como consumidor de música e consumidor deste disco em particular, este disco tem qualquer coisa na sua sonoridade que o torna único. E provavelmente tem todo esse trabalho que muitas bandas ainda hoje... Não têm paciência, talento e não sabem utilizar a tecnologia para conseguir isto. Passou-se 20 anos e não se replicou. Esse disco podia ser hoje. Esse disco podia ser daqui a 10 anos, acho eu. Certo. E pronto. É de facto um disco muito importante para tudo isto, para a música e pá. E sinceramente muito para além deste disco acho que até com quase toda a discografia que tens massiva até quem é extremamente importante. Pelo menos até ao Mezanino, os três primeiros discos são incontornáveis e acho que qualquer apreciador de boa música tem de os conhecer e se não os conhecem vão investigar. Até podem começar pelo Mezanino porque aqui vocês têm uma claustrofobia e um negrume imenso e depois se forem andando para trás a coisa vai aliviando um pouco e portanto até pode ser um bom ponto de partida, sem dúvida. E não esquecer, pronto, mais uma vez eu acho que tudo isso que falaste é muito importante, portanto isso ajuda a perceber porque é que a sonoridade deste disco é tão especial e depois eu acho que o trabalho de um senhor que eu nunca mais ouvi falar, eu não sei muito bem o que é que ele anda a fazer hoje em dia, mas que foi o guitarrista que os Messi e Vateca arranjaram para este disco, que foi um tal de Angelo Bruchini, que eu acho que aqui faz um trabalho excepcional, são guitarras atmosféricas que dão uma raiva latente a este disco, este disco lá está, tem aquele lado que eu conselho sempre, é um disco que quando eu penso neste disco é sempre algo a andar muito devagar mas que tu não vais conseguir parar, que é bem imparável, mas a andar devagar, mas com uma raiva latente sempre, há aqui qualquer coisa de muito, coisas prestes a explodir, que nunca explodem mas estão prestes a explodir. E eu acho que as guitarras aqui se foram muito importantes, é pá, e claro, depois não esquecer, e sempre a panagem dos Messi e Vateca, que sempre tiveram esse cuidado, as vozes fantásticas, portanto eles já tinham trabalhado com a vocalista dos Everything But A Girl, a Tracy Thornton, tinha trabalhado no Protection e... Tem um vídeo com... Exatamente, com o Protection, e aqui foram buscar também uma voz aparentemente um pouco fora do mundo deles, não é? Portanto a Elizabeth Fraser, que vinha dos Cocteau Twins e... Tem que estar a tocar com eles agora ao vivo. Pronto, e porque a voz dela é essencial neste disco, é muito importante, e o Ora Sandy também, obviamente, e até a Sarah J também, que depois também continua a cantar com eles ao vivo, eu nem sei se ainda canta com eles, penso que já não. Mas a voz da Elizabeth Fraser, pá, não só pelo Teardrop, mas por outros momentos no disco, pá, é que tudo funciona de maneira perfeita. É um disco, pá, em estado de graça, total. Aliás, eu não sei se tu consegues ou queres destacar alguma música. É muito difícil, assim, eu também estava a pensar isso, falámos já do Angel, porque acho que é uma abertura muitíssimo boa, porque o ambiente que o Angel cria e as sensações que o Angel cria perpassam depois por todo o disco. Mas, pá, também já falámos do Teardrop, que é das mais conhecidas, mas é difícil de estar a destacar, sim. É um disco que é daqueles mesmo para ouvir do princípio ao fim. Eu acho que nunca ouvi o Mezzanine que não fosse do princípio ao fim. E é assim que tem de ser, é assim que tem de ser. É um disco até algo longo, pá, eu penso que até pode ultrapassar uma hora a duração, não sei, mas é quase uma hora. É uma hora, provavelmente, mas é uma hora que... Pá, passa um instante, passa um instante e tem de ser, e é assim que ele tem de ser ouvido, sem dúvida. E para além dessa questão da importância que este disco teve, obviamente, pronto, já era um terceiro álbum da banda e provavelmente podia ter acabado com a banda. Na minha opinião, eu vou ser sincero, não acompanhando muito o que se passou a seguir... Eu não sou grande apreciador, como já disse, dos discos seguintes. Eu penso que este foi o último momento em que os Messi e Vatec, pelo menos aqueles Messi e Vatec que nasceram daquele turbilhão de influências de Bristol, foi a última vez que os Messi e Vatec foram os Messi e Vatec, foi neste disco. Porque, a partir daí, isto tornou-se mais um projeto, na minha opinião, do Roberto e Vatec, embora com muita qualidade também, mas já não era a mesma coisa. E eu acho que aqui isto foi o topo, foi o atingir do ponto mais alto musicalmente para os Messi e Vatec. Aliás, eu acho que este disco elevou a tripop a um nível musical que, como poucos, conseguiram atingir. O disco vendeu, até comercialmente, o disco foi um sucesso. Acho que, muito sinceramente, acho que, a partir daqui, muitos poucos músicos conseguiam atingir este nível. Aliás, voltámos a dizer, aceitaram-nos a repetir, de há 20 anos para cá, ninguém repetiu a fórmula. Não, nem sequer ninguém se atreveu a tentar. Este género de música e estes ambientes também já foram perdentes, se calhar, um bocadinho. Isto era uma coisa muito, antes do, era a pré-millennian tension, se lhe chamava o trick, tinha um disco. Mas também ninguém tentou ir buscar sequer as bases ou os fundamentos base desta música. Sabes como é que eu vi este disco na altura, que saiu em 98. Eu vi este disco como, pá, era o primo, o irmão do Ok Computer, do Radiohead. Sim. Embora não, pronto, são discos completamente diferentes. Diferentes. Mas os Massive Attack gostavam muito dos Radiohead, o Radiohead muito dos Massive Attack, portanto, respeitavam-se muito. E os Massive Attack eram um... gostavam muito do Ok Computer. Por exemplo, eu trago aqui, porque a champiada foi recuperar uma Mojo de 1998. Porém, os Massive Attack chegaram a ser K, como vê. E o disco, isto foi no verão, era a edição de Julho, o disco tinha saído em Abril de 98, e o disco já era aqui visto como um clássico instantâneo, que tinha saído há uns meses, mas que era o disco, pá, que era ouvido em Inglaterra, era o disco que estava a ser ouvido um pouco por todo o mundo, era o disco desse verão, embora não tenha nada de verão este disco, mas era o disco desse verão. E há aqui uma entrevista com os Massive Attack muito interessante, porque, em primeiro lugar, já se percebia que o Mushroom, portanto, que era aqui este rapazinho, já se percebia que o Mushroom estava a sair, ele já não queria... Ele até dizia que dentro dos Massive Attack há um limite até onde se pode brincar com a tecnologia, ele achava que já tinha chegado a esse limite, portanto, já não dava para mais. Mas as referências ao OK Computer durante a entrevista são várias, portanto, eles respeitavam muito. O OK Computer era uma instituição já, tinha saído há um ano, mas já era o disco, e eu sempre achei o Mezzanine como a resposta em 98 ao irmão mais novo do OK Computer, porque acho que era um pouco esse o espírito que aqui também estava, um espírito muito de... Vem aí o ano 2000, o que é que este mundo vai ser? E o que é que vai ser de todos nós? Não sei. E toda essa claustrofobia, essa tensão, está aqui muito representada. E eu, sinceramente, nunca mais ouvi um disco assim. Nunca mais. Um dos melhores discos dos 90. Sim. Garantidamente. O coração negro da discografia dos Massive Attack, digamos assim. Um dos melhores discos dos 90, sem dúvida absolutamente nenhuma. Top 5? Dos 90? Epá... Posso me arrepender, não sei, mas eu num top 5 dos 90 eu provavelmente tinha de enfiar o Mezzanine. Não era? Top 10 garantido. Top 10 garantido, sim. Aí acho que não... Epá, nos 90 houve tanta coisa maravilhosa, mano. Isso agora tinha de pensar muito bem. Mas, epá, se não era top, top 10 era garantido e no top 5 estava a lutar arduamente com vários para poder estar lá no top 5, sem dúvida. Estava aqui dentro de mim a lutar tudo aqui numa luta tremenda. Mas para ti é claramente top 5 dos 90? Acho que está no top 5, pá. Pode haver ex-echos. Pode, lá está. Não falamos dessas regras. É um top 5 quando é ex-oquímico. Mas sim, é um grande, grande disco. É, sem dúvida nenhuma. É daqueles que uma pessoa se lembra a primeira vez que ouviu. Eu lembro-me a primeira vez que ouvi o Mezzanine e o que é que senti e percebi logo que estava a ouvir um disco, pá, extraordinário. E isso diz muito um disco porque eu também me lembro exatamente o primeiro dia que ouvi este disco e da forma como senti o que é que eu estive. Pronto, igualzinho. E isso é uma marca que os grandes discos normalmente trazem. Também há grandes discos que nós só descobrimos mais tarde ou só começamos a apreciar verdadeiramente mais tarde. Mas depois há aqueles, pá, que são os tais em estado de graça que tu reconheces imediatamente que estás perante uma obra-prima. Eu duvido. E pronto, e foi o nosso café concerto hoje. Hoje muito bem entregue com estes Massive Attack e o seu Mezzanine. Um dia recuperamos até porque, como já viram, nós gostamos muito do que está, pelo menos, para trás. Temos, temos de ir. E de Bristol há muita coisa para falar. E de Bristol há muita coisa para falar. Porque esqueci-me de uma senhora. Havia a Nene Sherry. Também vinha daí. Até a Bjorka andou por lá e tal. Olha, agora, não vamos falar disso. O que eu ia dizer é que a Bjorka também está muito ligada a este movimento. Sim, sim. E se calhar este Mezzanine, eu há pouco falei que quem impulsionou muito esta sonoridade foram os Massive Attack e os Portichead. Pá, não posso esquecer da Bjorka. A Bjorka também, principalmente aquela vertente mais clássica, mas muito via daqui também. Mas pronto, há quem diga que toda a sonoridade da Bjorka vem do Nelly Hooper, que era um gajo. Tinha sido dos do Wild Bunch e era amigo dos Massive Attack e de muitos outros de Bristol. Sim. Mas também. É para, foi um caldeirão riquíssimo. É verdade. De Bristol. E pronto. Espero que tenham gostado do nosso Café Concerto de hoje. Eu gostei muito. E é para vir com mais temas destes, porque é um tema que me agrada bastante. E o Bristol tem muito para desenvolver. Portanto, voltamos na terça com o nosso Café Concerto. O nosso Café Concerto, não. Com as nossas sugestões. Sugestões. Está quase para vir aí sugestões e vídeos interessantes. Sim. São todos, mas... Não, não. Mas vejam procurados. Vejam procurados. Vem uma fase... Uma fase... Pá. Uma fase... Mais interessante. Agora é que isto vai ficar bom. Agora é que isto vai ficar bom. Vamos ter aqui algumas coisas interessantes e novidades interessantes que estamos a preparar. Portanto, está quase. Tchau. 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 Tchau.